Atenção região norte, vem aí a trigésima terceira conferência de escola dominical em Porto Velho, o Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De vinte a vinte e três de julho no grande templo da Assembleia de Deus em Tiradentes, Porto Velho. Para mais informações ligue para vinte e um dois quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove e noventa. Trigésima terceira conferência de escola dominical, uma realização CPAD, a editora da escola dominical.